Há quem diga que toda mulher tem um pouquinho de bruxa dentro de si. Elas são sensíveis, intuitivas, e por que não? Muitas vezes elas são a encarnação da maldade humana. Elas são perversas. Elas são bem malvadas. Daqui a pouco já é o dia das bruxas, o famoso Halloween, comemorado nos Estados Unidos. Nós importamos isso, enfim. E pessoas lá de todas as idades fantasiadas, brincando pelas ruas, pedindo doces, e incorporando bruxas, caveiras, jumbis, lobisomens, sei lá. E como hoje é verso dia 31 e a noite de lua cheia, nós decidimos antecipar tudo para você ir para a cama com a sua bonitinha, já no clima de gostosuras ou travessuras, quanta bobagem. E para fazer parte do elenco dessa noite, eu convido duas bonitinhas que também estão mais para fadas do que para bruxas. As atrizes Amanda Costa, olha, Amanda está, eu falei com ela, está de Esmeralda hoje. Especialmente para você. Obrigado, meu amor. E a Ana Andretta, cheia de brilhos, olha que coisa mais bonitinha. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a Univesp TV e a TV Cultura, ao Marcelo Costa, pela liberação da Amanda Costa. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Bom, pode ser, esse é um público iminentemente teatral nosso aqui, pode ser que tenha existido em algum outro tempo uma veiculação maior nesse programa, mas eu desconheço. O espetáculo incrível do Dr. Green, as Botocudas, uma trágica comédia cirúrgica, é, com toda certeza, o espetáculo mais veiculado nesse programa. Todos passaram por aqui. E a gente estava morrendo se não fosse chamada. Como assim? A gente não vai. Na verdade, até já sei de tudo, do texto, de tudo, né? Essa história que fala da importância, da nossa aparência, dessa ditadura, né? Enfim, como é que vocês abordam isso? Vocês duas, bonitinhas. O espetáculo ou a atriz? A atriz. Olha, eu acho que tudo pode ser feito, mas tem que ter um equilíbrio, né? Acho que tudo está aí ao nosso favor. A gente não tem que virar escravo de nada, né? Então, acho que as pessoas estão virando escravas desses procedimentos, estão perdendo a noção, buscando uma coisa externa que nunca vai satisfazer o lado interno. Então, eu acho que precisa ter sabedoria. Tendo sabedoria, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que esses procedimentos são maravilhosos, né? Tem cada situação que a gente vê e fala que bom que tem uma cirurgia plástica, que bom que a mulher pode tirar o seio, porque tem gente que tem muito seio e pesa, faz mal. Aí, tudo bem. Então. Botar, homem nenhum gosta daquela coisa rija. Aquela pedra que você abraça. É complicado aquilo. Mas, às vezes, tem, né? A mulher teve filho, ou teve... Enfim, acontecem outras coisas. Descancou, conserta, tudo bem. Nada contra. Mas tem gente que essa medida não existe. Infelizmente, jovens estão mexendo no corpo, antes do corpo estar formado. Mulheres belas que estão... Enfim, eu acho que a gente tem que seguir pelo caminho do meio, né? Claro. Então, aí, seguindo o caminho do meio, mulherada, está tudo certo. É isso aí, Ana. E se amando. Eu acho que é isso. É totalmente isso. Uma medida... Ter, assim, um bom senso. E você sentir vontade. Eu brinco. Gente, atire a primeira pedra. Quem não colocou um botoxinho, uma determinada época. Você tem vontade, se você se sente bem. Agora, se você começa a ficar fissurada, quer, não quer parar, Isso já é uma observação que você tem que olhar do seu psicológico. Por que eu estou compulsiva a isso? Eu já vi filhas de amigas minhas com 15 anos de idade deixar bilhete para a mãe, assim, Mãe, eu, se você não me colocar peitos no final do ano, eu me mato. Sabe? Coisas dramáticas. Aí, tipo, é um tratamento, né? Tudo bem. Aí você vê que a mãe colocou os seios na filha. Passou seis meses, a filha deixou um bilhete para o nariz. Aí a mãe levou para o... Não, é um tratamento médico. Mas olha que loucura. É, essa... É um absurdo, essa... Que é, de fato, uma ditadura. A mídia é perversa, é cruel. A gente sabe que a gente trabalha com comunicação. Mas isso me incomoda, porque é tudo muito artificial, né? Sabe essas... Tá, Angelina Jolie é uma pessoa que eu admiro muito pelo lado social dela. Tem uma boca muito interessante. Há controvérsia, não é exatamente aquilo que eu gosto. Ou que muitos homens gostam. Mas tem uma boca muito bonita, a sua é linda. Obrigada. Muito bem. Agora, vai botar, botar... E ficar com aquela boca, parece que uma vespa, uma abelha picou. Paralhada. Mas, gente, ela colocou mesmo? Essa é a minha dúvida, ela colocou? Porque ela fez... Eu tenho um filme antigo e ela sempre teve essa boca. Sempre teve essa boca. Ela não colocou. Eu não sei. Eu não sei. Ela é linda. Ela é linda, porque ela é linda, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, esse tipo de coisa me incomoda. Quando deixar de ser tendência, peitão, como é que vai fazer? Vai tirar? Na minha época, que eu era garoto, década de 60, quando eu comecei a carreira, aquela coisa e tal, o chico era twig. Não tinha peito. Se você tivesse uma espinha, em vez de peito, você era elegante. Se tivesse uma coisa um pouquinho maior, um caroço e azeitona, você era brega no último. Não é? É tudo moda, né? De repente volta. Eu sei lá. É como roupa, né? Também você pensa. Ah, se você está sempre na moda, de repente você está vestindo uma coisa que não cabe em você, mas você está na moda, não é? Mas você está usando uma calça que não é para o seu corpo, mas está na moda, você vai usar. Então, aí o que vale? O que vale é você se conhecer, se respeitar, ter os seus valores, né? Se amar. E aí, essas coisas, o que você fizer, elas vão ser bem feitas, né? Porque você não está baseada nisso, né? Exatamente. Você está fazendo para você. Porque as mulheres se vestem para a concorrência. Eu nunca vi isso na minha vida. Esse é o problema, eu acho. Se vestem, olha, essa unha de vocês é uma unha normal. Homem gosta. À noite, isso aí, no máximo. Azul, preta, verde. É unha para competir, porque é moda. Não, mas eu acho que muita gente que curte. A forma que o sapato do Frankenstein vai cair, eu fico assustado que vão cair, mas é moda, daqui a pouco deixa de ser, sei lá. É, enfim, é gosto, mas a Carmen Miranda criou, né? Ela que trouxe, né? Ah, isso é maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Bom, vamos para o nosso papo, mas sempre lembrando que o incrível Dr. Green, as botocudas, é o que você está pensando mesmo. Quer dar risada para lá. Uma trágica comédia cirúrgica, está em cartaz no União Cultural, no Teatro União Cultural, é o que fica na rua Mário Amaral, 209, aqui pertinho, no Paraíso. Então, Mário Amaral, 209, lá fica União Cultural, sextas, 21h30, sábados, duas sessões, 21h, não, é uma só, 21h, domingo, 19h30, vou repetir tudo de novo. União Cultural, rua Mário Amaral, 209, no Paraíso, sextas, 21h30, sábado, 21h, domingo, 19h30, vai até 18 de novembro, está na hora de correr, hein? É, vale lembrar que tem estacionamento do lado do teatro, tem o metrô perto, que é o metrô brigadeiro, então é de fácil acesso. Ótimo. Bom, amanhã é dia das bruxas, e a gente sabe que as festas temáticas estão ganhando um espaço muito grande, principalmente aqui na nossa cidade, São Paulo, né? O lúdico hoje faz o maior sucesso, enfim. Quando vocês se fantasiam para alguma festa, vocês vão, vocês se vestam para a concorrência, ou vão com a intenção de seduzir mesmo? Bom, primeira coisa, eu quero saber se a festa é de verdade fantasia. Sim. Se você chega na festa, está todo mundo sem fantasia, e você de mocinha da Playboy, né? É assim, mas eu acho que, ah, eu normalmente sou atriz, então eu me visto para me divertir. Claro. Claro que agora, quando eu vou para uma festa, independente de qualquer coisa, pode ser, por exemplo, uma festa do pijama, é para se divertir, você quer achar o mais engraçado, quer levar um urso junto, eu gosto muito que esse é o universo, né, do ator mesmo. Agora, a sedução para uma festa, digamos, para uma festa, eu acho que ela é muito legal, é muito gostoso você se arrumar para seduzir. Muitas vezes eu tenho essa frase que a mulher se veste para seduzir, para outra mulher. Para outra mulher, lógico. Eu não sei, é, tem isso, eu já vi, inclusive, você comentando, eu acho muito legal esse tema, porque é verdade, no fundo, assim, é lógico que a gente, né, quer ser admirada pelos homens, mas, no fundo, a gente sabe que só uma mulher vai reparar em algumas coisas. É. Aquele sapato que você está, que combina exatamente com aquela bolsa que está fazendo a linha descombinada, a boba, uma mulher sabe olhar, inclusive a linha a boba, que é meio descombinado, meio, um errou ali, não, não errou, é tudo combinado. Essa é ótima. Ai, ai, ai. É isso, tá? Eu tenho medo dessa história de balha fantasia, de festa. Eu vou explicar, porque um dia, eu tenho um amigo que adora brincar, e eu detesto brincar. Detesto brincadeira, detesto essas coisas, não gosto, não gosto. Não. Se eu pego de surpresa, não, detesto. Surpresa, festa surpresa. Festa surpresa. Não gosto de nada disso. Eu adoro. Um dia, eu fui convidado, o amigo chama-se Emerson Fittipaldi. A festa na casa dele, a fantasia, mas todos os homens tinham que ir de mulher, vestido de mulher. Tudo bem. Obrigado, meu amor, obrigado, Vivi. Nossa. Tá. Eu fui vestido de mulher dessas que rodam bolsa no Baixo Augusto. Você foi? Foi. Adoro. Quando cheguei lá, todo mundo desmoque. Ah, não. Uma pegadinha comigo. Nunca mais. O cara fala, festa na fantasia, não vou. Festa na fantasia. Não, não vou. Já é não, possível. Já detesto festa, agora só tem que ir a festa na fantasia. Mudar de assunto. É. Bom, vamos combinar que uma mulher fantasiada seduz, de qualquer maneira, visão minha. Pode ser que... Coisa da máscara. É, é, é. A máscara, eu acho. Exatamente, a persona. Vocês acham que o maior... Que ir para uma coisa dessa, não como aconteceu comigo, né? Isso comigo foi o maior mico que eu paguei. Mas se for de fato uma festa dessa, todo mundo da fantasia, vocês acham que é um mico, quase um gorila, sei lá, ou interpretar entre quatro paredes é sempre mais divertido? Acho que entre quatro paredes você tem que se soltar, né? Acho que o casal ali tem que se permitir, porque, nossa, é um mundo de fantasias, né? E muito real, né? Não é de faz de conta, não. É muito real. E eu acho que quando tem essa cumplicidade, tem esse amor, você pode fazer o que você quiser e deve fazer, porque, nossa, é a coisa mais maravilhosa, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu tenho a cabeça meio feminina nessa história. Dá um beijo na boca de uma mulher que eu não conheço, e hoje em dia, beijei 15, beijei 20, eu teria nojo. Fala a ver, isso é coisa de mulher. Que hoje em dia não, mulher hoje beija todo mundo também. É engraçado isso. Bom, after you, ladies. Que lindo. Bom, pior é aquela mulher demônio que você encontra na festa e não sabe se é fantasiada ou não, né? Se é que ela é fantasia ou não. Podemos dizer que as festas da fantasia são 98% propícias ao bullying? Eu não entendi muito, eu não entendi muito essa pergunta. Como assim você diz bullying? É a situação? É a situação. É, eu acho que sim, né? Dependendo da situação, vai ficar crítico. Não sei, você acha que pela fantasia? É, pela fantasia em si. Que maluquice é essa que essa mulher inventou? Ah, eu acho que a gente está numa festa fantasia, né? Acho que você tem que ir aberto. Você vai com uma coisa já engraçada, com uma fantasia de um super herói ou de, sei lá. Então, você tem que estar preparada para todas as brincadeiras e o pessoal vai tirar um sarro também, sei lá, né? Então, acho que você não tem que ficar com essas neuroses, assim. Não é? Está indo para um lugar para se divertir, né? A não ser alguém que seja mal educado e que falte com respeito, aí tem um limite também, né? É, e a brincadeira da fantasia é interessante, né? Se fantasiar de algo, aquilo que você não... A máscara, né? Nossa, a máscara. Eu acho a romeu e Julieta. A máscara, as cenas de romeu, lindo, né? Lindo, lindo. E esse negócio aí do Halloween, essa coisa do trick or treat, que é traduzido grosseiramente, seria gostosuras ou travessuras. Ah, você bonitinha pediu, mas o vomitão não deu. Mulher contrariada se vinga e vinga pesado. Traduzido, ele acabou de assinar o atestado de óbito dele, se chamou de gorda com toda certeza. Agora, se disser que a fantasia fica lá gorda, está morto, é só mandar sepultar. Agora, de outra maneira. Pediu, ele não deu. Vale também, testado de óbito? Pediu, ele não deu. Que absurdo. Olha, eu acho muito ruim também quando você se prepara para sair, ou eu... Um homem te vê e não te elogia, não fala nada, né? E você está se vestindo para ele, ou está... Você está... Para sair com o seu parceiro, ou então para ir a algum lugar sem ele, mas... Você se preparou para ele. Então, é ruim também isso. Quando você sai, não tem um elogio, não tem um... Nossa, você está muito bonita, né? Tipo, a mulher gosta disso. São coisas muito simples, né? O homem que não faz isso. Mas às vezes esquece, às vezes não está ligado nisso, sabe? Às vezes quer falar, mas não fala, né? Rony, mas o homem, não é? É, mas o homem que não faz isso, eu acho que está o que mais normal. Isso que é o pior. Por exemplo, você falando, isso é muito legal de ouvir, porque a gente... A gente sente que cada vez está menos os homens falarem. Parece que precisa ser uma coisa muito formal. Ser formal fica careta. E ao contrário, ele dá uma vida. E um pouco também ficou na moda essa coisa de relacionamento moderno. Então as pessoas estão confundindo. Ser moderno e não ser educado. Exatamente, perfeito. Carinhoso, né? Amoroso. É uma diferença de quilômetros. E nunca na minha vida eu deixei que a mulher encostasse a mão na maçaneta. Agora, se eu quiser, eu não me olho no espelho no dia seguinte. Agora, hoje, se você toma uma atitude dessa, muitas vezes a mulher acha que é assédio. Sabe, isso é o moderno? Ah, socorro. Então, sou um dinossauro, estou fora do lugar. Enfim. Agora, todo homem gosta de uma mulher travessa? Como é que você entrou na sua aposta? Eu acho que sim. É mentira falar que não. Olha que o senhor dá, Vivi. É isso aí, Vivi. Também acho. Sabe o que eu acho? Eu realmente acho que toda mulher, por mais boazinha que seja, ela adora dar uma judiadinha nos homens. E, por outro lado, eu também acredito que os homens gostam de ser judiados de vez em quando. É uma travessura gostosa ou não vale? A judiadinha? É. Mas aí, volta naquela coisa. Vocês usam desse argumento? Ah, de ser difícil, assim, um pouquinho? Sim, né, gente? É bom revelar, mas sempre se usa, né? Eu acho legal também, você não ficar totalmente... Ter um mistério, eu acho isso. A palavra... Ter um certo mistério, às vezes, ele fala, mas você não vai... Não sei se eu vou... Eu vou ver como é que está a minha agenda. Ele não precisa saber 100% de tudo sobre você. É, isso é verdade. Mas ele não quer dizer que ele não te conheça 100%, né? Tem isso também. Legal isso. Você, hoje, você não me contou. Tem uma coisa aqui que eu adoro, você não me contou. O que é machista? Kiabo, é, eu esqueci. Adoro, Kiabo, adoro. Ah, que legal. Está maravilhoso. Está surpresa. Está surpresa. Está surpresa. Está maravilhoso isso aqui. Mas tem sobremesa, o que você fez de sobremesa? Um creme brulhé de avelã. Nossa. Se você falar creme brulhé na Catalunha, vão te apedrejar. Lá é crema catalana. É catalana. E em Portugal é creme queimado. Creme queimado. Creme queimado. Creme queimado. Creme queimado. Creme queimado. Minha queridinha, chefe Vivi Araújo, é consultora gastronômica e apresentadora do programa Pé na Cozinha, no site da Yahoo Brasil. Se você quiser entrar em contato com ela, pode ligar por telefone. Aqui 11, olha quanto o número 11, aí tem que buscar um 9, aí depois do 9 você vai dizer 9124-9665. Ou então, pelo e-mail dela que é vchefe-underline-hotmail.com. Vocês são muito queridinhas, muito obrigada. Você que é um querido, Rony. Vamos continuar jantando aqui? Vamos. Enquanto eu me despeço. E que é de verdade, não é de nada. É, não é de nada com a comida. Eu estou muito contente de ver o Rony, de verdade, de estar com o Rony. É de verdade. Isso é tudo de verdade. A chefe é de verdade. São comidas de verdade. E o creme brulhante de avelãs também será de verdade e nós vamos provar com toda certeza. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Para você mais ainda. Obrigado, meu amor. Voltem sempre. Adorei te rever. Ana, muito obrigado. Volte sempre também, viu? Muito obrigado. Um beijo grande para vocês e, ó, amanhã a gente se vê. Então, eu vou deixar vocês agora com o irreverente Fabrício Capinejá, que está à frente do programa A Máquina. Até amanhã com mais um Todo Seu, que eu espero que seja impecável. Olha, Ana, Amanda, Vivi, eu, todos nós aqui, amamos você. Beijo. Que seu grande amor se realiza É a grande mágica que ao amor conduz Que seu grande amor se realiza